Versão Brasileira Rolo branca, sente o piso das jeans Elegante, mas a firma tá bem Se ela me vê, ela rebana e não Todas essas notas quer que eu jogue na cara Gafas de porcelana azul Queda na vana e sou o Scooby-Doo Sou madeirada ou eu sou o Groot Tomando os boy igual o Robin Hood Tamo completando uma emissão, esqueci de aí Fuga dos copos, acelera e montei Se a polvinha tá pondo o olho no que eu contei As novinha que ele sonhava é o que mais cedei Mó black, peitado basta, belo disfarça Qualquer lugar a céu aberto, knife é fumaça Carro de teto, eu passo reto na Blitz, cabaco Tem droga no meu porta-luva e eu nem tenho a carta É gira pra cara, é pra confundir os gambé Sabe qual o celular? De 5k, buti de mil no pé Pouso nas tatuagens na bolsa da minha mulher E se achar o chá eu vou ter que contar café Uma pá de beco cresce os olhos quando eu chego E ela me chama de meu nego É que eu já dormi tarde no outro dia acordei cedo Cara frio não tenho medo Cordãozão pesando mais do que um recém-nascido 15 mil brilhando em cada dedo da minha mão É que as mais padrão é a que mais gosta dos bandidos Mano eu já tava achando que hoje não E ela ligou o 11 e 11 da noite pedindo tapa Manda o Alok no Axe pra eu vir no mapa Piso no voo vivo que ela é mó gata Pega esse flow, peça no coldro Vem, tu, vem, tu, vai, cem por cento high Se ela joga pro pai, ela completa a brisa No bailão ela é lisa, senta aqui e tá desliza Lá nas ruas, se quiser vai na chá Com cabelinho disfarçado, perfumado e de lalá Distribuindo dinheiro que os boy não queria dar Estúdio virou puteiro, salseiro em todo lugar V-back, yeah Tira a roupa, ela me pede V-back, yeah Só sequência, ela me pede V-back, yeah Quer bolsa da Louis V, quer colar Dormir com a peita de time, time, time Baby, não é mais um gobole, é um Maybach Talvez a gente tenha feito um pouco de dinheiro com o trap Já falei agora, não tá mais a pé Ela sabe quem é Perguntou se era um Louis Vuitton ou Nike era um Presto Sabe que eu não presto Dinheiro faz bem e eu só faço sucesso Quanto mais multiplico, ela quer vir no meu Ah, quer vir no meu Pique é que eu não moro no prédio, eu sou morador de hotel Yeah, gangster atrás do papel Ah, sabe que eu nunca sou réu Mas é que eu tenho uns crimes, crimes Ela quer uma vida de filme, filme Casou com a gente pra vir morar no Telecine, cine Yeah, isso daqui não é um Lamborghini, guine Mas nós faz a guitarra girar como fosse o Jimmy, Jimmy Cê quer um desejo? Fala, quer ir no Jimmy, follow Liga no canal 4 e me assiste Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau